Ô Dória, tá vendo a cidade aí cheia d'água, Dória? Tô acompanhando, tô ao vivo aqui com você, Datena. Ô prefeito, o senhor disse que tinha uma primeira medida de emergência, qual seria uma comissão que tá querendo colocar em ação aí vários pontos? O que você viu daquele dia que eu falei pro senhor? Vai morrer gente em São Paulo, já morreram dois, né? E a situação é muito grave, porque a tendência na situação de águas, na época de águas, por isso que chama época de águas, senão não chamaria época de água, porque a chuva caia mais forte daqui pra adiante. Uma coisa que me preocupa, esses alagamentos são naturais e muito difíceis do senhor resolver com a sua equipe agora durante toda a sua gestão. Você pode até minimizar, mas resolver isso não vai resolver. Uma coisa que me preocupa demais, demais mesmo, são as áreas de risco, quase 400 mil pessoas morando em área de risco. Essa comissão vai servir pra quê? Já tá em funcionamento essa comissão de enchentes e em relação a áreas de risco, o que é que pode ser feito em São Paulo de forma imediata, porque se não, eu repito, a tragédia vai ser grande. Datena, primeiro, boa tarde, sempre um prazer estar falando com você. Tô te acompanhando, como faço todo dia à tarde aqui, acompanho, o professor fica ligado acompanhando você. Você defende a cidade, defende a população, é importante que o prefeito, aliás, o prefeito e secretários também, sempre que possível, possam acompanhar você. De fato, você tem razão. Não há uma solução imediata e, talvez até de longo prazo, seja difícil. Nós temos que falar a verdade. Há como minorar o problema. De novo, você tá certo ao fazer essa observação. minorar o problema, essa comissão, ela já foi constituída, na verdade, antes mesmo da nossa aposta. Até final de novembro, nós constituímos uma comissão, comissão Chuvas de Verão, composta por um número bastante expressivo de instituições públicas, do município e do estado. DSV, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Sabesp, DAE, Defesa Civil do Município, Defesa Civil do Estado, um grupo bastante expressivo de pessoas, além das prefeituras, regionais. O que pode ser feito de imediato? Os piscinões, nós, muito em breve, vamos estar, eu acho que não na semana, talvez já na semana que vem, Datena, já possamos inaugurar um grande piscinão, uma obra que tá sendo feita em conjunto, Prefeitura e Governo do Estado, e dentro de duas ou três semanas, um pôlder. Um pôlder é um mini piscinão. Isso ajuda, drena, essa água toda que nós estamos vendo aí nas imagens agora, no seu programa, com os piscinões e os pôlderes, ela drena, ou seja, você diminui muito o volume de água e fica sobre a superfície. A outra recomendação, outra ação nossa é limpar os bueiros, entupir bueiros. E aí nós precisamos da ajuda da população também, Datena, pra não jogar lixo na rua, não jogar dejetos, não jogar restos de coisas de casa, sofás, cadeira velha, tudo isso acaba indo pro bueiro, e o bueiro entupido impede o escoamento da água. Então, isso é um fator que pode contribuir, não vai resolver como você mesmo colocou, mas diminui o efeito do problema, e ter um sistema de socorro e de atenção rápido, pra que as pessoas em situação de debilidade, ou seja, em situações de risco, possam ter um atendimento rápido pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. É uma gente valorosa, inclusive o nosso comandante da Defesa Civil, o Cornel Marco Aurélio, foi comandante do Corpo de Bombeiros, é um homem especializado, treinado. Isso ajuda também no socorro às pessoas que sofrem com as chuvas. E vale lembrar o que você já falou até, não apenas hoje, mas ontem também, são as mais fortes chuvas que já caíram em São Paulo desde 1994. E a continuar nesse ritmo serão as mais fortes chuvas nos últimos 30 anos. Estou preocupado, viu, prefeito, em relação principalmente à área de risco, porque eu não vejo uma solução imediata. Por exemplo, tem áreas de risco que são realmente muito contundentes. Se chover, do jeito que está chovendo em São Paulo, a terra vai deslizar e essas pessoas vão morrer. Então, a preocupação que eu tenho é se existe um plano emergencial da Prefeitura de, nessas áreas de risco, a Prefeitura acolher essas pessoas em algum ponto que elas possam deixar momentaneamente as suas casas, porque vai acontecer de ter escorregamento de terra em São Paulo. Então, é muito bom, mas é muito bom mesmo que haja um plano de emergência para essas pessoas não perderem a vida. Outro dia quase aconteceu. Depois daquela entrevista que nós tivemos aqui, houve um escorregamento de terra significativo em que seis pessoas ficaram debaixo dos escombros e foram salvas por populares e pelo corpo de bombeiros. Duas pessoas morreram por causa da chuva, logo depois que a gente conversou aqui. Então, a gente fala, por experiência própria, de tanto ver durante 20 anos a situação de São Paulo, a gente acaba aprendendo um pouquinho. Então, é bom que haja um plano emergencial de deslocamento rápido dessas pessoas de área de risco, principalmente em conjunto com o CGE e o Corpo de Bombeiros, porque um dia eu estava aqui e falei assim, olha, a chuva está melhorando, aí o Michel Pantera com o Hassan, com o Nazário, com o Tomás lá do CGE ou da Atena, pode haver um grande escorregamento de terra hoje à noite, será seis horas da tarde. E, de repente, houve um escorregamento em que morreram, acho que 12 ou 16 pessoas, e foi o ano passado, com o alerta que o CGE emitiu e que, infelizmente, não deu tempo de corrigir. Então, tem que ter um plano emergencial, porque não se criou... A política habitacional até hoje desse país é praticamente zero. Política eleitoreira, minha casa, minha vida, aquela coisa que o Maluf construiu que não deu certo, aquele tal de Singapura, é tudo eleitoreiro, com fundo eleitoreiro. Então, nós não temos um plano habitacional, você não pode tirar essas pessoas da área de risco agora porque você não teve tempo para construir casa. E acho bom começar a construir casa para tirar essas pessoas de área de risco em primeiro lugar, de comunidades que não têm condição de funcionar onde funcionam, dar a condição adequada do cara morar. Mas agora não dá para você fazer casa em 30 dias, ou em 90 dias, ou em 120 dias. Já pensou num plano emergencial de deslocamento dessas pessoas, dessas unidades de área de risco, dessas casas de área de risco, da beira da montanha e tal, de uma forma emergencial, de acordo com a chuva que está caindo, por exemplo, no dia em que o CGE tem noção, o Corpo de Bombeiros tem noção que ali pode cair? Tatiana, sim. Os alertas à defesa civil do estado do município estão integrados. Você sabe que agora a gente tem um COE, um centro de operações integrado, que funciona 24 horas por dia. Não era assim. Agora, a partir do dia 2 de janeiro, passou a ser integrado, estado e município, e 24 horas por dia, operando aqui na luz, pertinho de onde fica a prefeitura, com monitoramento permanente. Inclusive, monitorando através do serviço de câmaras, que a prefeitura já dispõe na cidade, mas também fazendo acompanhamento de trabalhos jornalísticos, como o seu, na TV Bandeirantes, porque toda a informação é útil e ajuda. E, obviamente, monitoramento com o sistema de meteorologia do Ministério da Agricultura, que é o que tem a melhor qualidade e o melhor tipo de orientação, mais precisa orientação, sobre o volume de chuvas. E os alertas à defesa civil já têm ajudado, Tatiana. Óbvio que o alerta orienta pessoas, como esse senhor que está aparecendo agora, que pode estar numa área de risco, não é o caso dele, mas, ao receber o alerta, ele tem a possibilidade de, com antecedência, pelo menos de uma ou duas horas, deixar a sua casa, pois ele pode ter risco naquela área. Não é fácil. As pessoas, normalmente, têm dificuldade de saírem das suas casas, mesmo diante de riscos de desabamento. Você já viu situações como essa, outras vezes, não só em São Paulo, como em outras regiões do país. Mas a defesa civil alerta e depois vai ao local também e pede às pessoas que saiam. Se não saírem, elas serão obrigadas a fazê-lo, porque, evidentemente, entre a casa e a vida, é preciso preservar a vida. Agora, é a situação que a defesa civil utiliza através dos alertas e que tem funcionado, eu diria, bem. Tanto na cidade de São Paulo, como na grande São Paulo, também sofre muito com o temporal e os alagamentos. Você tem observado também as cidades vizinhas aqui a São Paulo e, infelizmente, sofrem bastante. Eu não sei. O que você pode fazer em termos de habitação são quase 100 mil famílias em área de risco. Você não vai conseguir arrumar moradia para todo mundo, mas seria bom que começasse a fazer. É porque você dá o alerta, vai assim, sai correndo. Agora vai assim, para onde? Aí o cara vai para a casa do parente, vai ficar do lado, ou vai para um abrigo temporário. Uma sugestão minha, primeiro, que vai acontecer escorregamento de terra, vai. Que vai ter possibilidade de ter escorregamento de terra, vai. Seria bom que nesses pontos considerados e já mapeados como área de risco, perto desses locais, houvesse uma acomodação digna para a pessoa poder passar a noite ou dia, se preciso, de acordo com a necessidade. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, trabalha com o CGE. Vai chover aonde? Vai chover em tal lugar. Já põe o carro lá perto. Já põe o pessoal lá perto. Seria bom que alguns lugares emergenciais fossem colocados para que essas pessoas fossem deslocadas para ali. E depois seria bom você conversar com o seu secretário de habitação e ver se o que dá para construir de casa para abrigar essas famílias que o Haddad falou que ia tirar, o Kassab falou que ia tirar de áreas de risco e não tirou coisa nenhuma. Nenhum dos dois tirou. Nem o Haddad e nem o Kassab. Tem lá quase 90 famílias, 90 mil famílias, quase 400 mil pessoas em áreas de risco. Ah, mas não dá para fazer tanta casa assim em pouco tempo. Mas dá para começar. Está certo, prefeito? É isso, Daterno. Aliás, suas colocações estão corretas. Você sabe o que fala. Aliás, normalmente, sempre as suas colocações são muito assertivas, muito boas. Obrigado. Vocês estão vendo aí imagens, nesse momento, exatamente, de serviço da... Deixa lá a Defesa Civil, que é importante. É que o João vai falar. Deixa eu ver. Isso. Exatamente. Exatamente. A imagem agora saiu da tela e voltou. Aí está o trabalho da Defesa Civil, que contribui para a orientação a essas pessoas que vivem em áreas de risco. O que nós pedimos é que essas pessoas que acompanham o seu programa aqui aceitem a orientação dos agentes da Polícia Militar, os agentes que atuam na Defesa Civil e as pessoas que são voluntárias ou colaboradoras... Ô, João, é que não me avisaram. Essa imagem que botaram aí, a da direita é ao vivo, a da esquerda foi do Jardim Ângela, onde caiu terra sobre seis barracos ali, seis ou sete pessoas ficaram soterradas. Aí a Defesa Civil já atuando. Mas é nessas áreas de risco que a Defesa Civil tem que atuar mesmo. É que o defesa que vale... No Brasil, viu, João? Nós, infelizmente, vale mais... No Brasil, o latino, vale muito mais terra do que gente. E quando vão... Reintegração de posse, manda polícia, manda cachorro, bala de gás lacrimogêneo, bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha, porque o terreno pertence ao Estado ou a algum cara que está lá abandonado o terreno, alguém vai lá e bota uma casinha e depois expulsam o cara. Aí, eu nunca vi na Defesa Civil, o cara vai lá e fala, senhor, dá para você sair daí? O cara fala, eu não tenho para onde ir, eu vou ficar aqui. Mas essa situação, apesar de dura, tem que ser respeitada, porque a pessoa tem que sair da casa, porque se tem uma casa que vai cair, ela vai morrer. Eu só defendo que essas pessoas já tenham, de imediato, um local para serem transferidas e não ter que ficar à noite debaixo de ponte com criança ou coisa parecida. Por isso que eu falei de que se mapeie esses lugares. Como já está mapeado, é fácil, principalmente os lugares de alto risco, sei lá, de montar até, numa situação de extrema necessidade, alguns pontos ou prédios que já possam ser utilizados, o estabelecimento, escolas, alguma coisa que possa ser utilizada para que essas pessoas com as suas famílias passem a noite ou dias até, abrigadas imediatamente, que não saiam simplesmente da casa e fiquem na rua com criança, com cachorro, com tudo mais. Está entendendo, João, é isso que eu estou querendo dizer. Está, de novo, está correto o que você está falando. Abrigos emergenciais, a Prefeitura tem para um número limitado de pernoites, mas isso já existe e a Defesa Civil utiliza quando necessário. O que é importante, o grande serviço que você está fazendo, Datena, mais uma vez, é alertar, orientar as pessoas que estão em áreas de risco e também orientar as pessoas que, se possui... Caiu a linha, caiu, João, entrou água, entrou água na comunicação. ...a necessidade absoluta de fazê-lo, porque o resguardo em casa, sobretudo à noite, é melhor do que você sair de automóvel, sair a pé, para se deslocar para algum local. Estar abrigado é razão de segurança. Aliás, a orientação não é só do prefeito, é a orientação da Defesa Civil. Então, eu queria aproveitar nesse final para te agradecer o apoio que você oferece à Polícia Militar, à Defesa Civil e à população da cidade de São Paulo, Datena. Muito obrigado. Obrigado, João. Uma última pergunta. E essa história da velocidade das marginais, o desembargador diz que não pode, que não vai atender à sua modificação. Você já recorreu. Qual é a possibilidade da velocidade voltar a ser o que era? Caiu a liminar? Caiu a liminar? Caiu a liminar? Ei, João, caiu a liminar hoje, eu não sabia. Isso, caiu a liminar. Aliás, eu tinha muita confiança que essa liminar cairia, porque não fazia nenhum sentido, com todo respeito ao juiz que concedeu a liminar, eu tinha absoluta segurança de que era intempestivo e que o desembargador, no caso, foi uma desembargadora, de fato, ocorreu. A partir de zero hora dessa madrugada, marginal seguro, o programa de requalificação de velocidades nas marginais estará operando na marginal Tietê, marginal Pinheiros. Peço que as pessoas tenham atenção, cuidado, zelo, respeitem a sinalização, não excedam velocidade, não bebam antes de dirigir e não usem celular enquanto estiverem dirigindo. Você vai ver a operação marginal segura da Atena amanhã, ao longo do dia, toda uma estrutura de segurança, orientação, informação para as marginais em caráter permanente. Daqui para frente, é um sistema, inclusive, de garantir segurança 24 horas nas marginais. Meia-noite hoje, então, começa? Começa a marginal segura. É, e o seguinte, então, é vice-pressa, só para lembrar, 90? 90, 70, 60 e 50 na primeira via, que é de ingresso na marginal ou de saída para as vias transversais. E essas mudanças de placa, isso vem com o tempo, né, João? Vem com o tempo. Não, serão feitas todas hoje, da Atena. Ah, é? Já tem fechado tudo pronto. Dá tempo? Dá tempo. Pô, legal. É da Atena e dá tempo. Tá bom. Obrigado, prefeito João Doria. Um abraço para você, da Atena. Uma boa noite. Eu gostei, viu? O Kassab, no começo da administração dele, era assim. Quando a gente falava de enchente, ele pegava o telefone e ligava para cá. Depois mudou. Depois, na segunda administração, mudou, né? Não ligava mais. Não ligava para mim, pelo menos. Ligava para eu receber dura. O que era diferente. Mas gostei. O João ligou. Foi bom falar com o prefeito.